E aí webespectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monox aqui para mais um vídeo do nosso canal Trazendo desta vez, desses 4 galera, exatamente esse jogo bacana, bonito aqui, tão legal Então, a demo né pessoal, traz aqui para vocês aqui, pode ser de vida, tá, em partes Esse episódio, beleza, para não ficar muito grande Porque é muita coisa que se pode trocar, tá galera Primeira coisa que eu vejo aqui, é quando você clica, olha, eu cliquei no rosto dele, então Eu posso mudar o rosto dele, por exemplo, se eu clico na sobrancelha, galera, eu posso mudar O tipo de sobrancelha dele, olha, interessante ó, muito bom né, então vou deixar essa sobrancelha Aqui, barba, não aqui ó, queixo né, beleza, cabelo, posso clicar aqui também, cabelo a gente pode mudar O cabelo, colocar um cabelo diferente, tá, tem bastante opção, né, a música de fundo é muito bacana também, galera Eu creio que vocês vão gostar Tem muitas coisas bem legais aqui, vou colocar assim, o que eu gostei é desse Barba, será que a gente deixa de barba? Eu não gostei dessa barba não, hein Assim, acho que assim ficou mais legal Chapéu Pra casual, aqui ó, você muda aqui também, viu galera, ó Casual, não, vou deixar casual assim Formal, nenhum, atlético também eu não quero Jema não, e festa também não Não, não, eu particularmente não sou fã de chapéu, tá Acessórios Acessórios, é... Ó, aqui também você consegue cuidar, viu galera, tem muita coisa bacana aqui É, acessórios, você pode colocar um brinco nele Pode... Vou deixar um brinco... não 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 Pensando em colocar... Ah, fica bem estranho, né galera É, não, não vou colocar um acessório Eu gosto de deixar mais básico Eu coloco O que vocês acham? Vou colocar um bicho Vou colocar um bicho Vou colocar isso Na maquiagem não, a gente não precisa É... Então Vamos... A roupa Tem muita roupa, galera Tem... A quantidade É muito grande, tá De customização Isso é uma coisa bacana que eu achei Eu gostei muito disso É, esse de Sims ele vem com uma... Quantidade imensa de customização O que... Faz ficar legal Tá É... Muita coisa dá pra combinar Ó Então vai ficar legal Ó É Também aqui Ó Vou colocar este Ó Volta Vou colocar este Vamos ver Que... Aquela cor não está combinando Né É É isso A A bermuda A bermuda A bermuda é mais casual, né Não vai ficar muito combinado Muito combinado Não é tão legal Assim Eu gostei deste Tênis Sim Eu gosto de trocar o tênis Trocar o tênis Trocar o tênis é legal Não é estiloso Sim Gostei Gostei deste É... Agora vamos voltar aqui Vamos... Roupa inteira Vamos escolher aqui Interno É algo casual Não tem roupa inteira Então vamos aqui Aqui Tem vários Ó O... Tuchedo Né Tem só... Mais o céuzinho assim Tem o terno Bem legal Gostei do terno Ó É... Tem uma coisa bacana É... Vou colocar este Eu gosto Tuchedo Acho legal o tuchedo E... É... Parte de baixo Aqui Já é diferente Já tem que combinar E... Sapato... Sim Este... Acho que combinou eu acho que combinou o sapato agora vamos usar roupas atléticas tênis pode ser este aqui a camisa será que a gente coloca uma camiseta nele? assim eu nunca fui fã eu nunca fui fã daquele estilo ali camiseta também nunca fui fã de camiseta acho que assim fica legal uma vez mudou assim assim legalzinha também gostei agora pijama pijama é interessante acho que só a calça está bem legal pijama ilustrado colocar este ah é vamos deixar este vamos trocar a cor beleza deixa eu trocar a cor desta camisa sim gostei 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 desta pode deixar de pantufa mesmo vai ficar legal uma roupa uma roupa de festa não curti aquela essa também não que tal essa que tal essa essa ficou legal eu gostei desta ah ele gostou também uma calça calça de festa eu posso colocar esta ou esta ou esta vou colocar esta aqui pode ser preto assim ficou legal agora o sapato não qual sapato a gente coloca não também não também não também não também não não estou gostando deste sapato de festa não não como existe vou mudar a cor dele talvez sim está mais parecido comigo agora agora fica um pouquinho parecido bom aqui galera do lado você escolhe amarelo então vou deixar aqui vou colocar um só de música nele pintura pintura tá aí clicando aqui no rosto ó pescoço é tirando aqui se você consegue se você clicar aqui ó consegue expandir tá consegue alterar o rosto você pode clicar aqui tá para alterar muita coisa eu quero alterar o olho aqui colocar uma cor um pouquinho mais escura isso um pouco mais escura e aí 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 o que eu fiz em o pan já eu já decidi todos ficou legal sim gostei gostei de todos espero que vocês estejam escutando direitinho tem muita coisa customização é muito legal então eu tô deixando tentando deixar um vídeo mais mais curto apesar o nome qual o nome do nosso o último nome do nosso foi Jerônimo Jerônimo Skywalker do último é estou pensando estou pensando estou pensando estou pensando vou colocar o nome dele de Vitor homenagem ao meu irmão Vitor Vitor de que? Vitor de que? Vitor de que? Vitor Vitor Na Vo Li Tan Vitor Napolitano acho que é um bom nome Vitor Napolitano acho que é um bom nome o que vocês acharam? eu achei um bom nome bom então galera é devo escolher mais algumas coisas dele aqui por exemplo respiração essas coisas todas mas eu vou salvar ele então não dá pra salvar então vamos escolher né? porque não habilidade é com aquele conhecimento é é lógico que eu vou colocar o cérebro nerd é lógico que eu vou colocar o cérebro nerd né? é o segundo é aqui eu acho que eu não não criatividade também amor romântico esperançoso ou alma gêmea alma gêmea calma aí não dá ah eu deveria clicar aqui tá bom primeiro aqui é conhecimento cérebro nerd esse aqui ah sim sim agora eu entendi escolher traços humm alegre Oh, Simbo! Interessante esse daí, passatempo... É... Really? Simbo will, boy! Esse último tem que escolher com cuidado Ó... Adoroar livre, ambicioso, Naceado, Glutão, Ah... Golovo... Esnobe, irritado, infantil, insano, Materialista, relaxado, preguiçoso, Social com bondoso, Chegado, evasivo, maldoso, familiar, extrovertido, maligno, odeio crianças e solitário Vou colocar... Extrovertido Acho que ficou interessante assim, ficou legal Então... Este foi... O... Vitor Napolitano Vitor Napolitano Digo o que vocês acharam galera Eu achei legal Fazer... Achei que ficou bem interessante O... O jogo é bem levinho Tá? Essa demo É uma demo bem levinha essa criação de... Do sim Tô gostando Muito Já tinha feito um outro sim antes Gostei bastante Não salvei mas eu... Vixi Fiquei... Ficou brincando nisso aqui É legal brincar nisso aqui Tá? É legal ver... Fazer os seus sims É muito... Interessante É muito engraçado É... Manual de notificações Menu Abri galeria Dá pra você fazer uma galeria Eu não fiz uma galeria Ó... Você pode compartilhar sua galeria Beleza? Ó... Lindo Isso aqui é bem legal Compartilha com a... Com a... Com a comunidade Então vamos... Vamos tirar... Vamos compartilhar nossa Será... Como será que faz? Eu não sei como é que faz Vamos salvar Hum... Hum... Ó... Tirando uma foto Descrição Vamos colocar uma descrição Luto... Na... Politano... Por... Alex... Deus... Então galera... É... Então vamos... Vamos compartilhar... Então... Vou ficando por aqui mesmo galera... Eu espero que vocês tenham gostado... Esse foi... A demo... De The Sims 4... Tá... É... Como criação sim... É... Vou fazer mais um vídeo... Vou criar uma mulher... Esse... No próximo vídeo... Não vou prometer que vai ser amanhã... Porque eu gravei um vídeo por dia... Então... Não vou prometer que vai ser na segunda-feira... Mas... Nessa semana... Próxima semana... Depois de estar fazendo mais vídeos... Com mais frequência também... Eu tento começar uma série nova aí no canal... Beleza... Então... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... É... Essa música é muito boa também... Espero que vocês tenham gostado... Foi bem curto mesmo... Eu não expliquei muita coisa... Mas... Deu para vocês entenderam... Um pouquinho aí... Como... Como funciona... O... The Sims... Né... Então... Eu achei bem legal... Espero que vocês também tenham achado... E... Tem muita coisa... Galera... Muita coisa... Dá para você fazer... Dá para... Criar muita coisa legal... Tá... Aqui olha... Depois eu escolhi o corpo... Uma coisa que eu não fiz aqui também... É... E... Agora sim... É... Então galera... É... Eu vou ficando por aqui... Espero que todos tenham gostado do vídeo... Se gostou... Clica no gostei... É a adição dos favoritos... É... Compartilhe com os amigos também... Isso vai ajudar bastante... É... Se ainda não for inscrito no canal... Se inscreva... Também... E a gente está crescendo bastante... E eu estou gostando de ver... É... Então tá galera... Eu vou ficando nessa aqui... Até a próxima... E... Até mais... Tchau... Tchau...